O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não Uma, três Que legal Esse calor não é uma boa É hora do banho e não vai ser quente Vou tirar minha coroa e ligar a água Capitão! Rainha? O senhor pode me explicar por que eu não consigo tomar o meu banho com o refrigerante? O racionamento foi a solução que encontramos para a escassez de água A prioridade de uso foi direcionada para as caldeiras do trem, majestade Me doidou, capitão! Vamos corrigir este erro, majestade Tô esperando Já, já Oi, garoto! Quer falar com o elefantinho? É, eu vim mostrar pra ele as adaptações que fiz na máquina fotográfica Ah, eu acordo ele! Não, não precisa Elefantinha! Mãe, mãe! Oi! Ah, Duda Era você? Quer me matar do coração? Eu tentei evitar, meu cara, mas sabe como é que é, né? Oh, se sei Onde a gente tá? Na região da Caatinga, o semiárido Que calor! Acordei com uma sede? É, não é só você que tá querendo água, não Caixa, o reservatório está vazio, está na hora do procedimento de trombagem Hora de buscar água! Poxa, acabei de acordar O trem só funciona se a tripulação agir com uma perfeita engrenagem Hora de fazer sua parte Ah, eu sei! Mas diz aí, onde é que fica a fonte? Não parece ter água aqui por perto Não conseguimos localizar Contamos com o seu senso de direção Ai, ai, o jeito é procurar Vamos nessa, Júnior Só se for agora Eu vou! Eu vou! Quer dizer que você transformou essa máquina numa filmadora? Ah, nem foi tão complicado Vamos fazer cineminha! Foi mais fácil do que encontrar água por aqui Mas, sabe o que hoje eu sonhei com os meus parentes elefantes? Eles tinham uma manha pra encontrar água Júnior, liga a câmera aí Gravando! Lá na Ásia bem distante Quando a sede a seca aperta O sabido do elefante Tem a manha mais esperta Põe a tromba lá no alto Assim no rumo da sua testa Sente forte o cheiro d'água Acha a fonte e faz a festa Eita, Babilônia! Vai cantar no outro terreiro, filho do cão! Um ecus asinus! Oxe! O cupimzinho vai ficar de ofensa, é? Não, meu senhor, isso é latim Deixa de praça, menino! Desde quando o Papa Madeira late, hein? Ou tomando ar? Por que o Varmicê não come ele, hein? Dudinha, não come, bichinho! Eita, bicharada bilolada! Deve de ser o sono a moleira O cavalinho! Você não gostou da música do gaja! Oi, minha filha A afinação é meio fraca Mas até aqui ele tá certo, viu? Tem água pra aquele rumo mesmo Ahá, eu sabia! Ah, mas eu não aconselho vocês atravessar, não! Ah, pode não, é? Ah, poder, pode! Mas é que ali vive uma criatura das mais bexiguetas O meia treta Ele te parte no imbico! Danos! Gaja, essa história é boa! Por essa banda, todo mundo conhece esse caos Você acha que eles dariam uma entrevista pra gente? Esse povo gosta de prosa! Júnior, liga a câmera! Expedições Termiteiras apresenta O Mistério de Meia Treta Ele tem a mãe da ariranha e o compasso do palhaço Ele é ligeiro, certeiro Piscou os olhos e pronto Ele te parte em dois Foi o tio do filho, do irmão da cunhada, do neto do meu cumpadre Que encontrou com esse tarde meia treta Tava bem escuro no meio dessa mata Logo ali mesmo, rapaz Ele disse que o bicho era feio Olha! Era bem feio mesmo, viz? Era o cão do avesso, meu filho Mas essa fotografia demora assim? Esse tempo todo, é? E no meio daquela escuridão toda Só se viu os olhos brilhados Olha, era brilhante Que até refletiu na serra que ele carregava na mão Ah, é filme filmado, é? Ele tinha umas 20 patas Um rabo vermelho E um nariz assim Igual dessa menina aí, ó Apesar de não ter cabeça Ele soltava fogo pelas narinas As lendas locais são muito interessantes A tradição oral dos animais desta região É muito rica em mitologias e contos Mas você acredita ou não no meia treta? É! Você acredita ou não? Duda, sai daí! Acreditar sim, acreditando Não Mas entrar nesse mato sozinho Eu não entro Tchau, seu bode Foi bacana ter a opinião de um especialista Especialista ou não Esse bode também tem medo É, mas até agora Nenhuma evidência concreta De que o meia treta existe É, tem um bichinho Partido ao meio Ah, ainda bem, né, Duda? Ah, mas é que eu não vou ficar aqui Esperando ele aparecer, não Fui! Tchau, cavalinho! É o can do avesso, meu velho Nosso material tá ótimo O final perfeito seria filmar o meia treta de longe Rondando as suas presas E não é perigoso? Nada A gente fica bem no alto daquela árvore Ele vai passar embaixo e nem vai ver a gente Ô, gaja Mas e a água da rainha? Ah, depois a gente vê isso O, o, o Algum sinal, gaja? Nadinha, nadinha Não tenho certeza da segurança desse local Relaxa Aqui em cima ninguém nos vê É, garoto O meia treta só veria a gente se ele pudesse voar E se ele for um bicho que voa? Ah, é, sim, sim Tá com medo de quê, grandão? Tá devendo? Decide, urubu Quer me matar de susto Ou me transformando em peneira? Precisa sempre aparecer assim, do nada? Calma, rapaz Eu só vim aqui pra trazer esse papel pra vocês Ué, mas é o Rudinei Macaco O ilusionista Tava no teto daquela casinha lá embaixo Parece que um passarinho usou pra fazer o livro Ah, vamos lá A gente aproveita e pega outro depoimento Cês tão indo falar com a onça? É uma onça que mora ali, é? Oxe E muito da braba, vici? É, mas a gente tem que devolver uma coisa pra ela Então, boa sorte Eu é que não vou perturbar a véia Dona onça! A senhora tá aí? Ô, dona onça! Se vocês, caralho, me perturbando Vão se arrepender Eu tô retado Eu tô doida pra morder um bicho hoje Ô, dona onça Mas a gente tem um presentinho pra você Eu não quero presente nem passado nem futuro E é bom vocês irem saindo antes que eu me aperreio de verdade Aí é pau! Poxa, acho que não vamos conseguir essa entrevista Entrevista? É pra televisão? Por que cês não me falaram antes? Vamos entrando, a gente! O que a senhora sabe sobre o meia-treta? Olha, isso aí é lenda, meu filho Porque não tem nem meia-treta Nem trevisteira por aqui Eu moro nesse lugar faz muitos anos Um lugar parado Onde não acontece nada O povo acaba inventando história Quer dizer que a senhora nunca viu esse bicho malvado? Nada, menino O bicho mais malvado que tem aqui sou eu E eu morro mesmo E antes de vocês não parecia bicho novo por aqui Desde que o circo passou E olha que tem tempo Naquela época eu até me engracei pro lado do leão Ai, que bonito, amor E esse cartaz é da senhora? Olha que legal Olha, eu tava procurando isso faz tempo É um pedaço do cartaz do circo que ganhei de leão Olha só, o cartaz do Rude Ney com o show da época A senhora acredita que eu conhecia esse figura? Agora eu tô me lembrando Um macaco mágico Ele tinha um número que encerrava o assistente no meio O meia treta Cadê? Ele tá aqui? Onde? Calma, Duda, eu já te explico Antes a gente vai ter que esclarecer umas coisas pro povo da região O circo, claro E por que o circo passou? É que começaram com essa coisa toda de meia treta Eu não falei pra vocês que o povo daqui gosta de causa? Olha aí, o show do mágico foi passando de prosa em prosa Até ele virar seu erradão de imbigo Vocês já resolveram o mistério, é? Eu diria que meia treta temida e malvada era só palhaçada de circo Lendo ou não, naquele mato eu não entro Porque eu sou jumento, mas não sou burro Então era isso, rainha O nosso amigo Rude Ney Macaco passou por aqui E os bichos da região ficaram muito impressionados A senhora precisa ver o filme inteiro Um minuto, meu filho E onde está a nossa água, elefante? É, é, acredita que nem deu tempo de pegar? Oi, gente, olha quem eu trouxe É, os anéis de Saturno Quem são esses agora? Os amigos que deram entrevista Eles estão doidinhos pra ver o filme Vamos lá, galera Vamos entrando, podem se sentar A entrada custa só uma lata d'água, minha gente O mistério de meia-feita É, 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 é Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 E aí